Coisas bizarras que só existem no Japão. Suco de placenta. Calma! Os japoneses, para se manter mais jovens, eles consomem suco de placenta. O quê? Pelo amor de Deus, fala isso não! Calma! A placenta é de porcos. E o cheiro não tem, e o gostinho é de pêssego. Ah tá, dá pra encarar. Dá pra encarar, viu? Pasta de dente sabor berinjela. Que tal você sentir aquele sabor agradável de berinjela quando você escovar os seus dentes? Já que você ama esse vegetal. Lá no Japão existe esse creme dental. E aí, você quer escovar os seus dentes com esse creme dental? Sim! Escovaria sim! Legal! Só existe lá no Japão. Protetor de cabelos. Vocês estão vendo essa belezura aqui? Então, isso vai proteger você, vai evitar que você engula alguns fios do seu cabelo quando você comer. É, realmente, esse negócio na minha cara tá parecendo aquele negócio que tem um, sei lá como é, eu não esqueci agora. Tampão anti-muco. Se o seu nariz está escorrendo e você não quer que suje, que você fique todo melado e tudo mais, você pegue esses plugues aqui, coloca no nariz que vai evitar esse negócio de escorrer, tá bom? É, realmente, eu vou ficar com o negócio bem assim, ó. Isso vai interromper o fluxo do seu nariz. Só existe lá no Japão, viu? Não sei se existe por aqui, gente. E aqui no Brasil, como é que eu faço pra impedir esse calor que tá de lascar? Vou tomar o meu xixi. Hum! Só existe aqui no Brasil, viu? Isso daqui é um xixi.